Oui Ai!! Chão do bem!! Uou, Uou! Para o treco... Pele, para o treco... Oi 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 Guarante a 50 Mari que a 30 O que ele Guarante a 50 Oi 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 ooooh wooo betul betul lah garap pulak ohohoho jap 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 jamb ulir nih geng woi dia tarik lagi geng tahan betul loh wooo woi dia masih lagi kuat oi 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 O Alhamdulillah 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 Alhamdulillah